Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Iorgos me ama. Pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty. Partindo para a Grécia. Muito feliz ao lado de Iorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte você é engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã. E fugiu. A minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Lá na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurydice nunca saiba que ela quis ter. A senhora tem certeza que ela não embarcou pro Rio? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Então desaparece. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro, uma mulher que morreu. A irmã morreu de cima. Querida irmã, descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil. E que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de novo.